Música Olá, boa noite. Já foi transferido para Campos dos Goitacazes, um homem suspeito de ser o mandante das mortes de um vigilante do neto dele de 5 anos. Ele estava foragido e foi capturado no Espírito Santo. Outras 5 pessoas envolvidas no crime já haviam sido presas. O vigia Eucilênio Pinheiro, de 38 anos, e o neto, Gabriel, foram mortos com mais de 20 tiros. Os bandidos estariam atrás do pai da criança que não estava em casa. A Polícia Civil concluiu que o duplo homicídio se deu por vingança. Uma retaliação à morte de um integrante de uma facção na comunidade da Pernambuca, que teria tido uma discussão com o pai de Gabriel. Mas até agora não há nenhuma ligação entre o pai da criança e esta morte. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto para retirar Petrópolis e Cachoeiras de Macacu da região metropolitana. Elas pertencem, na verdade, à região serrana, mas foram incluídas no Grande Rio em dezembro de 2018 em função da expansão do projeto do Bilhete Único Intermunicipal. Menos de um ano depois, é necessário desfazer essa inclusão em função da redistribuição do ICMS. É que algumas cidades da região metropolitana, como Paracambi e Itaguaí, deixariam de receber 25% do imposto, que considera a região onde o município está localizado. Quanto mais municípios na região, menos verba para cada um. O projeto não altera a operação do Bilhete Único e aguarda a sanção do governador Wilson Witzel. Boa noite a todos e até a próxima.